Nós vamos voltar agora a falar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações sobre a investigação do acidente que matou o candidato à presidência, Eduardo Campos e mais seis pessoas. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Os dados de voz da Caixa Preta, analisados pelos técnicos do CENIPA, não correspondem à gravação do voo que na última quarta-feira matou o candidato à presidência da República e ex-governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos, e as outras seis pessoas que estavam na aeronave. O CENIPA informou que até o momento não tem como indicar a data exata das duas horas que estão gravadas. Isso porque o equipamento não tem como fazer este registro. Mas o CENIPA também disse que no decorrer do processo de investigação vai apurar o que ocorreu com o equipamento. Outra informação divulgada pelo CENIPA é que os dados de voz da Caixa Preta não são imprescindíveis para esclarecer os motivos do desastre, já que eles são apenas um elemento que vai ser levado em consideração na hora de apurar as causas do acidente. Só para lembrar, a aeronave decolou do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com destino ao aeroporto do Guarujá, no litoral paulista. Quando estava prestes a aterrissar, teve que arremeter por conta do mau tempo. Neste horário, por volta das 10 horas da manhã, o controle de tráfego aéreo perdeu o contato com a aeronave, que acabou caindo logo depois no bairro do Boqueirão, na cidade de Santos, matando todos que estavam a bordo. Além das investigações do CENIPA, a Polícia Federal abriu um inquérito na última quarta-feira. Este inquérito segue em segredo de justiça e tem um prazo para ser concluído de 30 dias. Prazo esse que pode ser prorrogado durante as investigações, caso surjam novas circunstâncias que precisem ser apuradas. E hoje pela manhã, peritos da Polícia Federal, que estão na cidade de Santos, fizeram imagens aéreas para tentar reconstituir o local exato onde caiu a aeronave.